Atenção, esse vídeo se trata de um resumo, portanto haverá cortes na história. Os cortes e comentários no decorrer do vídeo são essenciais para o cumprimento das normas e diretrizes da plataforma. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Pessoal, antes de começarmos o vídeo, quero fazer um pedido a vocês. Eu vi que muitas pessoas que assistem aos vídeos aqui do canal não são inscritos. Então, estou aqui para pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, seu comentário, porque ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Espero contar com a ajuda de vocês e chegarmos logo, logo aos 7 mil inscritos, então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? A ruim. Falei com a Tiana, não consegui convencer ela. Coisa estranha esse negócio da Tiana, né? Ela está muito esquisita. E a boa, não quer ouvir? O homem da sua vida chegou. O Ricardo está sempre fazendo algum tipo de graça para poder animar um pouquinho a Nisse, né? Eu acho isso tão fofo. Ai, eu adoro muito o Ricardo, gente. E para mim ele é o melhor personagem. Que tal? Achou que foi bem anunciado? Acho que sim. Que bom que você voltou. E aí, está tudo bem? Tudo bem. O Ricardo, que não é bobo nem nada, tratou logo de deixar os pombinhos a sós, né? E eu só achei que faltou um beijinho aí nesse reencontro de vocês. E o neném? O Rodrigo voltou com outra fisionomia. Vocês não acharam? Está com um astral bom, está leve, sorridente e óbvio galanteador para cima da Nisse, né? Estou gostando. Não se sabe onde ele está. Ai, meu Deus, não me diz isso. O sujeito que eu fui procurar no Rio de Janeiro, amigo da tua mãe, garante que ele já está no Brasil. Pode fazer nada porque a Polícia Federal entrou no rolo. Quem garante que ele estava protegendo o Luca? Quem garante que essa história da Polícia Federal é verdadeira? Quem garante que ele está do nosso lado? Eu sou que nem a Nisse também, super desconfiada. Porque essa história de Carlão, ter também, mas não vou falar o nome que vocês sabem, né? O YouTube encrenca com tudo. Luca está muito complicada, gente. Acreditar na hora que eu viro o Luca. Quando a sua mãe disse que esse sujeito lá do Rio de Janeiro é um amigo, ela está certa. Ele é um bom sujeito. É uma pena que eu não possa dar mais informações sobre o seu irmão. Ele garantiu que o Luca está vivo e eu não tenho por que duvidar disso. Ai, gente, tomara que o Luca dê algum sinal de vida logo, né? Para a Nisse ter pelo menos um pouquinho de paz na vida dela, né? Não fica chateada não, Nisse. De repente a Marivalda muda de ideia. Eu acho que vocês dois agora deviam relaxar um pouco. Sabe o que eu vou fazer agora? Namorar. Eu acho que vocês dois deviam fazer o mesmo. Você está amando, doutor Caio? Eu estou amando como há muito tempo eu não amo ninguém. Gente, só para explicar a cena que eu tive que cortar, a mulher do tal Carlão, o capanga que o Rui contratou para acabar com o Josias, foi até a casa da Nisse e contou tudo que ela sabia. Mas se negou de ir até a delegacia para depor. Por isso que a Nisse está chateada, tá? Não se preocupa não, viu, Nisse? E olha, eu acho que você devia era se acalmar e perceber que a melhor coisa da vida é o amor. Tchau. Tchau, muito bom, senhor. Conseguiu o conselho dele? Namorar um pouco. Ai, gente, outro fofo é o Caio, porque ele sempre tem ótimos conselhos. E o Rodrigo, que não é bobo nem nada, tratou logo de jogar a isca. E aí, a Nisse vai cair ou não? Nisse toda safadinha, né? Deu aquele olhazinho assim, hum, vamos. Vocês vão achar que implicância com o Rodrigo, mas não é, gente. O Rodrigo deu uma dito flash agora, né? Pegou a Nisse e saiu correndo para subir a escada. Porque nós já vimos que ele não tem lá muito fôlego, né? Apareceu? Não, não interessa. A gente nunca fez isso, né? Esquecer assim, da hora. Não, a gente não fez uma porção de coisas que devia ter feito. O que, por exemplo? A sequência natural de uma relação amorosa. Não fizeram, Rodrigo, porque você não gostava da Nisse e só se casou com ela porque estava com dor de cotovelo pela Lígia e para provocar a Paula. Pronto. Primeiro o fler que o interesse. Depois o convite para sair, para conversar. Depois se conhecer melhor. Você já me conhece? Não. Eu achei que te conhecia, mas de uns meses para cá você mudou muito. Uma coisa que eu aprendi é que uma mulher nunca pode se revelar totalmente para um homem. Porque, infelizmente, quando o homem percebe isso, ele perde um interesse. E foi o que aconteceu com a Nisse e o Rodrigo. Porque ele nem olhava para ela porque tinha certeza dos sentimentos dela. Quando a postura dela mudou, o interesse dele voltou. Porque era algo desconhecido para ele. Você também mudou muito. Você quer sair para jantar e depois ir dormir lá no meu apartamento? Por que a gente não vem dormir aqui? Porque eu resolvi que vou te conquistar. Passo a passo. Gente, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho o beijo na testa a coisa mais fofa do mundo. E o Rodrigo já cheio de planos para reconquistar a Nisse. Estou gostando dessa nova fase dele. Primeiro eu vou te cortejar. Depois eu vou pedir você em namoro. Se você aceitar, a gente namora. Depois fica noivo. Só depois que a gente se casa. Bom, mas nessa altura o neném já nasceu. Eu estava me achando velha porque no outro vídeo eu falei que o Rodrigo queria cortejar a Nisse. Agora o Rodrigo falou também. Então eu não sou tão velha assim não, tá? Mas tá fofo ver os planos dele e a carinha de apaixonada da Nisse. Será que eu vou demorar tanto assim para te conquistar? Se continuar com esses beijos xoxos vai demorar sim. Tô brincando, gente. Bem, espero que vocês tenham gostado de mais esse trecho da história da Nisse e do Rodrigo. Não se esqueçam de deixarem seu like, se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perderem nada do que acontece aqui no SOS Noveleiros, tá bom? E vamos juntos alcançar a meta de 7 mil inscritos aqui no canal. Conto com a ajuda de vocês. Obrigada pelo apoio e incentivo de sempre e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!